Esses crimes mais bárbaros chamamos de crimes hediondos. E nós temos um tratamento, a nossa legislação é bem rigorosa com esse tipo de crime. Se você olhar a lei de crimes hediondos, não é possível fiança para esse tipo de crime, não é possível indulto. A progressão de regime é mais rigorosa, o prazo é maior do que o prazo padrão. O livramento condicional para esse tipo de crime, o prazo é mais rigoroso, é mais alargado. Então, o regime inicial de pena é obrigatoriamente o fechado, tem que começar no fechado. Então, nós já contamos com uma legislação bem rigorosa. Mas o que a gente observa é que o problema no Brasil não é exatamente legislação. Nós temos outros problemas que alimentam a criminalidade. Para baixar os índices de criminalidade, ao invés de você investir em aumento de pena, você investe na certeza da punição. Não na punição, mas na certeza da punição. Ou seja, que a pessoa seja identificada e seja detida e presa. No Brasil, nós temos um dado preocupante que diz que da Associação Brasileira de Criminalística, que a média nacional de resolução de crimes de homicídio é de entre 5% a 8%. Ou seja, de cada 100 casos, chega ao judiciário cerca de 8, 5 a 8 casos. É muito baixo. Ou seja, de cada 100 homicídios, pegamos 8. Pois é, dado esse quadro de falta de capacidade investigativa da polícia, tribunais morosos, o ideal é você selecionar muito bem quem vai entrar no sistema prisional. E hoje nós temos o perfil da nossa população carcerária, a maior parte é composta de traficantes de drogas, chega a quase 30%, que é um crime não violento. Traficantes de drogas é um crime não violento. E se for olhar para o perfil desse traficante de drogas que está preso, é o pequeno traficante. Aquele que foi pego ali até com 1 kg de cocaína, 1 kg de maconha, é o pequeno traficante. O ideal é reservar a prisão para o quê? Para o crime violento, um criminoso violento. Mas a gente não está conseguindo fazer isso. Então temos um problema estrutural do sistema prisional e um problema de seleção. Existe uma coisa que a literatura empírica sobre o tema mostra é você prender, tirar criminosos violentos de circulação, ou seja, incapacitá-los, isolá-los, você reduz o crime no período seguinte. Então, o que o Estado tem que fazer? Ele tem que investir em capacidade de detenção dessas pessoas, tem que capacitar essas pessoas. Então tem que investir na polícia, que a polícia tem que investigar, tem que identificar a pessoa e prender a pessoa. Tem que investir na celeridade dos tribunais, porque o tribunal tem que dar uma resposta rápida. E tem que ter vaga para essa pessoa entrar. Selecioná-la e colocá-la, priorizar, já que o orçamento é limitado e nós temos poucas vagas, prioriza para o crime violento.